Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A medalha é minha. Sai. 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 Sai, a gente tá apostando. A gente tá apostando. A gente tá apostando. Aí, eu perdi. Olha lá, agora, olha agora. Vamos. Ô, vai aí, rapaz. Sai daí, da frente. Vai que não. Você tá apostando. Você é um chato, hein, meu? João, o negócio é o seguinte. Hoje eu vou pôr esses dois aqui, ó, pra correr. Enquanto isso, eles vão se aquecendo. Vai, Levi, vai, Toninho. Esses doidos vão aprontar pra morrer o seu cabeção desse domingo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A medalha é minha. Sai. 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 A gente tá apostando. A gente tá apostando. Ai, eu perdi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, ai, ai.